A preparação e a prova disso são os resultados que a gente está tendo, resultados cada vez melhores. Mas por enquanto, a disputa é interna aqui no Campeonato Brasileiro do Distrito 4º. Já já a gente tem a disputa do ouro. Aí vamos para a disputa do ouro feminino no Recurvo. Anne Marcelle Gómez e Marina Gómez. Anne Marcelle, um fenômeno, né? Um fenômeno, esse atleta. Atira muito, muito bem. Não à toa está entre as melhores do Brasil. E junto com ela, outra campeã brasileira também, Marina Caneta. Marina que disputou a final do ano passado, acabou ficando com a prata. Contra a Ana Luíza Ciliáticas Caetano, que é outro nome também fortíssimo. A gente tem muitos bons nomes no tiro com arco brasileiro. E a prova disso são as disputas que a gente está tendo aqui no Campeonato Brasileiro. E é isso aí. Perfeito. Anne Marcelle no alvo 1. Dispala primeiro. E o Marcelo começa disparando. Já tivemos resultados surpreendentes, favoritos confirmados. Tudo sempre pode acontecer, né, Bernardo? E nessa disputa eu não coloco favoritismo nenhum. A gente tem duas excelentes atletas. Anne Marcelle tirando primeiro. Nove. Tem um nove. Oito. Abre uma boa vantagem nesse primeiro sete. Marina ali com dificuldade de entender o vento. Começou para a esquerda, depois para a direita, compensando demais. Oito. E a Anne também teve uma flecha elevada pelo vento, mas já cravou o primeiro sete. Dois a zero. Último tiro da Marina. Serve mais para se encontrar para a disputa. Oito. Tá aí, portanto. Um sete a zero para a Anne Marcelle. Dois a zero. Ela abre bem. Levou bastante vantagem nesse primeiro sete, né, Bernardo? Começou muito sólida. E a Anne não pode bobear contra a Anne Marcelle. Ela é capaz de fazer coisas que deixam todo mundo espantado. E ela, me parece que ela está justamente fazendo o tiro que ela gosta. Bem rápido. E aí, para mim, isso só diz que ela está tranquila, está confortável. Para a Marina, o que importa agora? É atirar bem para colocar a pressão na Anne. Fazer com que a Anne comece a demorar mais, comece a se sentir desconfortável. Porque quando deixa ela confortável, ela vai embora e aí não tem o que fazer. Mas reiterando que o sistema de setes, no próximo sete as duas começam do zero. Sim. Então, ninguém carrega vantagem. Marina, apesar de ter feito quatro pontos a menos no próximo, começa do zero. E a disputa está, com certeza, viva. Bom, firmado. Dois a zero para a Anne Marcelle. Levou o primeiro sete da final. E agora, diretamente na do alto número dois, começa disparando o segundo sete. E a gente viu... Vamos ver, é o segundo sete agora. Vantagem para a Anne Marcelle. Sete. E pareceu um bom tiro, mas continua para a direita marina. Deve estar com dificuldade com o vento. Ela precisa se encontrar logo. Sete. Um duplo sete aí. Seis. Não saiu bem esse tiro. A gente já viu no semblante dela que não saiu legal. Ela voltou, teve um problema e o tempo é apertado para atirar. Então, pode ser saído forçado. Oito. Vantagem boa agora da Anne Marcelle. Oito. Precisa de um sete agora, Anne Marcelle, para poder... Garantir o 4 a 0. E pegou um 10. Pegou um 10. Apesar do vento que está forte aqui no campo da competição, ventando bastante, eu acho que algo que pode estar sendo bastante desafiador para as atletas também é que a gente está tendo bastante vento, a gente vê as bandeiras no campo todo se movendo, mas as bandeiras em cima do alvo, eu estava reparando em diversos momentos aqui desse segundo set, que elas estavam paradas. Então, estava entrando para a esquerda, a gente viu as duas atletas acertando sete à direita. Sim. Então, às vezes o vento é muito confuso. Ler o vento, o vento tem 70 metros para influenciar a flecha e às vezes influencia mais ou menos do que a gente pensa. Então, de qualquer modo, a Marina, eu não vi ela atirar confortável em nenhum tiro. Eu acho que a Marina está tendo muita dificuldade. Ela tem que se encontrar agora, senão a Anne Marcelle consegue fechar a disputa com apenas nove flechas, vai ser seis a zero. Sim, sim. Então, a Marina precisa se encontrar logo. Ela que não acertou o amarelo até agora, agora seria uma boa, ela encontrar o amarelo para seguir viva na disputa. Confirmada no ponto ações. Láfrio pontos para a Anne Marcelle, zero para a Marina Carreta. E a disputa segue, não tem nada decidido. Marina Carreta dispara primeiro no alvo número dois. Láfrio pontos para a Marina Carreta. Segue para a direita, precisa encontrar o amarelo logo. Anne Marcelle agora. Nove. Nove. Marcelle já abre uma boa vantagem no primeiro tiro. Nove. A Marina foi bem também, hein? Muito bem. Encontrou o amarelo. Oito. Marcelle com a vantagem de um ponto nesse último tiro agora. Tá aí a Marina. Sete. Anne Marcelle precisa apenas de um sete, né? Para vencer. Para conseguir a medalha de ouro. Tá aí a Anne Marcelle. Oito. Netalha de ouro. Foi muito bem. Seis a zero. Talvez a disputa mais tranquila até agora, né? Isso. Essa aí é o bronze do Bearball feminino. As duas vitórias de seis a zero que a gente teve até agora. A Anne Marcelle, de qualquer modo, ela pareceu muito mais tranquila a disputa inteira do que a Marina Caneta. E tá ventando bastante aqui. Isso torna as coisas bem mais desafiadoras. É uma questão de você escolher onde mirar, atirar com confiança. E atirar com confiança quando o vento tá balançando o seu braço. Cara, vou te dizer, é bem difícil às vezes. Ainda mais valendo o título brasileiro aqui. E aí, portanto, a Anne Marcelle dos Santos, campeã brasileira. Mais uma vez. Mais uma vez. Não surpreende ninguém. Assim como não surpreenderia se a Marina Caneta tivesse vencido. Duas atletas de altíssimo nível aqui. A Marina que, infelizmente, não se encontrou nessa disputa. Quase todos os tiros dela parecendo atirar com dificuldade. Os tiros sem fluir muito bem. Sem atirar com a firmeza ali na finalização do tiro. Enquanto a Anne pareceu confortável desde o início. Já começando no amarelo. Então, é isso. No sistema de sets a gente tem dessas. A gente tem da disputa acabar com apenas nove flechas. Seis a zero, fim de papo. E vida que segue. E vida que segue. Não tem muito... Agora é seguir. Porque teremos disputa do bronze. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.